Um sedã compacto de linhas esportivas e muito atraentes, linhas que remetem a um modelo de classe superior, com elegância e forte presença. Esse é o novo Chevrolet Prisma. Combinando diferentes qualidades funcionais e visuais, o novo sedã da Chevrolet dá continuidade à história de sucesso de um produto tradicional do portfólio da marca, com uma proposta exclusiva, na qual o tradicional flerta com o surpreendente e que faz do modelo um imponente e sofisticado do sedã esportivo. Desenvolvido juntamente com o Chevrolet Onix, o novo Prisma chega com atributos que vão revolucionar o segmento dos sedãs compactos no Brasil. Concebido e desenvolvido no Brasil, o Chevrolet Prisma é resultado direto do trabalho realizado pelas principais áreas estruturais da GM em um dos cinco centros globais da marca para o desenvolvimento de novos produtos. Oferecido nas versões LT e LTZ, o novo Chevrolet Prisma entrega uma excelente lista de itens de série, saindo de fábrica com ABS, duplo airbag e direção hidráulica em todas as versões. Além disso, o novo Prisma será equipado com novos motores, os SPE-4. Mais eficientes e econômicos, eles estarão disponíveis nas versões 1.0 e 1.4 litro, com respectivamente 80 e 106 cavalos, quando abastecido com etanol. Em termos de conforto, não faltam detalhes e comodidade, que posicionam o Chevrolet Prisma não apenas como um carro de qualidade superior em relação a seus concorrentes, mas que o colocam em um patamar semelhante a modelos de nichos mais sofisticados do mercado. O espaço para a bagagem também é surpreendente. São 500 litros de capacidade volumétrica e muita versatilidade. Desenvolvido a partir da mesma arquitetura global, utilizado em modelos como Sony e Onix, o novo Chevrolet Prisma oferece uma experiência surpreendente ao volante. Visando a uma dirigibilidade suave, silenciosa e com estabilidade, a engenharia fez calibrações e acertos de suspensão e de chassi, para conferir o equilíbrio dinâmico aos três volumes do veículo. O desafio era claro. O carro deveria ser confortável para seus passageiros, mas ágil para quem dirigisse. O Chevrolet Prisma, seguindo a tendência iniciada pelo Onix, tem ainda na tecnologia de conectividade um diferencial inédito, nunca antes oferecido para carros de seu segmento no Brasil. O sistema multimídia MyLink, que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e diversos aplicativos de celular, como o navegador, para dentro do veículo. Novo Chevrolet Prisma. O seu primeiro esporte sedã. O seu primeiro é o 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 primeiro é o